Tudo tem a ver com a educação do país, tá ligado? Eu acho que, assim, se nós aprendêssemos dessas paradas na escola, a gente não saberia, gente, naquele momento, tá ligado? A pobreza não possibilita, a pobreza limita muito o ser humano, tá ligado? E, tipo assim, não digo nem a pobreza, eu acho que é a fala do 4, eu acho, porque dinheiro o país tem, tá ligado? É mais a roubalheira mesmo, que os pessoal sempre estão roubando e as paradas não estão chegando na população. Deixa eu te fazer uma pergunta, viado. Hoje, se aparecesse o cara que atirou nele, frente a frente com você. E se eu tivesse sem arma nenhuma, tipo assim, na mão? Normal, isso aí, imprensa, o caralho, todo mundo, calma, calma, calma. E, tipo, esse perdão, você perdoaria? Perdoaria, cara, mas antes eu amarrava ele, dava tanto tapa na cara dele, até ele morrer, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, 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 eu perdoaria, cara, é que quem perdoa é Deus, né, mano? Tipo, a alma dele vai salvar, né, viado, tá ligado? Mas, e se fosse pra você mandar um recado, assim, pro cara? E saber quem é ele? Eu acho que a alma já vira BO, já, já soube essa experiência, já não é muito bom, é ser preso, tá ligado? Mas, aí, eu acho que, tipo, não tem que usar de violência também nesses bagulhos, tipo, eu falo assim, zoando, tá ligado, mano? Eu não sei qual que seria a minha reação, na verdade. Provavelmente seria essa daí dos tapa, mas... Ah, não tem como, né? Pode ser que também eu, tipo, fico suave, assim, reação, pode ser que a pessoa diz, mãe, eu tenho infarto, tipo, morri, tipo, caralho, fiquei frente a frente com o mano. Caralho, isso é, cara, tipo... Mas, e com palavras, com palavras, se pudesse mandar um recado pro cara, assim, você diria o que pro cara? Mas, se fuder, mano, tá tirando, matou o cara errado, ele tá vacilando, tinha que enfiar a cabeça na arma na cabeça e se matar antes de fazer um bagulho com um mano desse, porque, mano, era puro. Meu irmão era puro, mano, não tinha maldade pro ninguém, era um mil grau mesmo, que só ajudava, mano. Só ajudava, mano, moleque era mil grau de verdade, pô. Você acha que foi o quê, velho? Você tem um bagulho na sua mente que você pensa assim, mano, acho que foi esse bagulho. Acho que esse cara que matou ele era doido, mano, tá ligado, mano? Essa que é a verdade, porque, mano, você viu o que aconteceu com aquele mano lá, mano, como é o mano lá que morreu lá que o fã matou ele lá, mano? Vai saber também, tá ligado? O que morreu nas Estados Unidos, que morreu pro tiro, tá ligado? Como é que o nome lá? John Lennon. Foi John Lennon que morreu? O próprio fã, o fã matou ele. Uma loucura, essas paradas aí, vai saber. Existe doido, né, mano? Existe a gente que é doida no mundo, né? Lógico que existe, realmente existe a manicômia, os peixes de remédios, essas paradas toda aí. Lógico que existe, tem que existir. Alguém tem que consumir esses bagulho aí, né, mano? Que não seja eu. Quem sabe um dia, né, bater a cabeça muito forte no bagulho, ouvi um maluco na mão de justiça dar uma paulada, eu dar um tiro mesmo na cabeça, o mano fica meio papo. Vários mano, eu já vi, mano, que tomou tiro na cabeça e não ficou muito... não voltou a ser o bagulho. Tem vários, tem vários. Até no jeito de andar, desde o jeito de andar, até o jeito de pensar, do jeito de se comunicar, de falar, tá ligado? Muda tudo. Sim, é que nem os caras que falam, os caras que vão pra guerra não voltam igual, né? Não. Você vê muita coisa que... O bagulho é doido, né? É psicológico, né, mano? Quanto tempo depois disso daí você levou pra subir num palco de novo? Porque imagino que a segurança devia ser... Não, tipo assim... Sem choque até hoje? Não, foi meio... O que me abalou muito... Não, foi o que acontece, o que me abalou muito nesse bagulho aqui, tipo assim, a gente tinha uma agenda a cumprir e já tinha recebido uma boa parte do dinheiro dessa agenda de shows, tá ligado? E os contratantes não queriam saber, mano. Eles queriam que eu fizesse o baile no lugar do meu irmão, tá ligado? Todo mundo queria que eu fizesse o baile no lugar do meu irmão. E esse daí eu acho que foi o que fudeu, tá ligado? Com tudo. Porque aí eu tava tentando assimilar e queria cobrar justiça, só que eu confundi tudo isso com aquele sentimento, porque foi passando um tempo que eu fui cantando, aqueles sentimentos dos fãs vindo pra mim, tá ligado? E aí o que acontece? Eu vi, mano, que tipo assim, eu não tava conseguindo resolver, eu não tava conseguindo ter a justiça que eu queria. Foi na hora que eu falei, mano, você é louco, se eu não consegui, eu não consegui pegar o mano e agora? Já era, tipo, não importa, tipo, já era. Aí você começa a cair na depressão, né, mano? Então você, então, logo... Eu só cumpri a agenda, mano, do meu irmão. Eu só cumpri a agenda do meu irmão, depois eu não quis fechar nada, mas os caras tudo ligando. Você cumpriu a agenda ainda? Cumpri, mano, porque senão eu ia ter que devolver o dinheiro também, aí fudeu, né, mano? Mas e na primeira vez você... Meu irmão gastava pra caralho, mano, nós gastava pra porra. Se, tipo assim, se tivesse que devolver o bagulho, eu ia ter que vender algum bagulho, já um carro, um bagulho, já pra devolver. Porque tudo que nós ganhávamos, nós não gastávamos, mano. E é rápido, mano. Tipo, o bagulho ia... Tá ligado? Mac? É. Eu ia comprar um bagulho, mano. Toda semana era um carro de presente pra um, um carro de presente pra outro, né? Ah, é? É, a paz mulher da família era cirurgia, de pospiração, silicone, a porra toda. Nunca teve miséria, mas sempre sofreu, né, mano? Tá ligado? Corrigando dinheiro pra foda-se. Já era, todo mundo fez todos os sonhos que as pessoas pensavam que estavam ao nosso redor. A gente tava por perto, né? Aproveitou junto, né? Você falou lá, ali pra fora, que você ficou sete anos em deprê? É isso mesmo? Foi, pô, desde a época, né, mano? Na verdade, tipo, fui voltar agora em 2020. Deixa eu fazer uma pergunta, viado. Vamos falar de coisa boa. Quando alguém pergunta pra você, fala sobre o seu irmão. Mas uma história boa de vocês dois, que vocês viveram, o que que vem na sua mente? Um bagulho, um rolê que vocês viram que foi da hora, um bagulho... Você lembra de alguma coisa? É, ó, é mais... Acho que é mais difícil pensar nos bagulhos, sabe por quê? Porque foi muito mais momento bom do que momento ruim. O momento ruim só foi um. O dia certo, tá ligado? Tipo, é que as pessoas perguntam mais desse, mas os momentos bons foram todos os outros dias, mano. Ele viveu quantos anos da vida dele...